Olha quem tá aqui, o Baixão! Pois é, primeira vez ele está estreando aqui no Como É Que Você Toca Na verdade é assim, eu quero fazer vídeos mais completos sobre o baixo, contar um pouco a história do Renato Rocha, né? Como tá difícil de tempo, tá ruim de tempo, então tá, eu vou aproveitar e fazer esse vídeo bem curtinho do Eduardo e do Mônica mesmo Até porque são só, basicamente, duas linhas, tá? Então vamos direto ao assunto Eu vou tocar aqui a primeira linha, né? A linha que entra na música e que vai ficar junto com o violão na primeira sequência, tá? A tablatura já vai aparecer, depois eu vou explicar um pouquinho Um, dois, três e... Cara, entra no Misão aqui Aí vai fazer Mi na 4 e na 5 Na batida seca, ó Agora é que começa uma jogada mais interessante, que vai ser na entrada do Ré, que vai ser assim, ó A gente toca aqui Mi na 7 Ou pode ser lá na 2 também, depois lá na 4 e na 5 E faz... É meio Jazz, assim, sabe? Devagar ele fica assim, ó Então até agora fica assim, ó Tá, aí a sequência como é que vai ser Mi na 2 E Mi solta O Misão entra um pouquinho antes, ó Tá vendo, ó Um, dois Entendeu? Ele entra um pouquinho antes Então vamos de novo tudo até agora Meu pego vai marcando aqui, ó Pra terminar, mano Mina 4, 5 e 7 Ah, e solta o primeiro, né? Devagar, ó Tem esse começo, ó Um, dois, três, e... Quem toca esse baixo é o Renato Ele toca um baixo acústico Eu acho que é um baixo acústico, pelo menos Alguém escreveu uma vez aí que é um keyboard bass Mas não me parece que seja, tá? Algumas variações que ele faz Ao longo da música, por exemplo Né, então, ou seja Em vez dele fazer a descida Ele veio pro Lá aqui na sétima Fazendo Ré na 5, na 4, 5 e 7 E depois descendo Então fica Ou seja, ficaria assim, ó Vocês percebem também que às vezes eu tiro a corda, né? Por exemplo aqui Dá uma marcada, né? Uma outra que ele faz Em vez de retornar Ele vai fazer a Ré na 6, 7 e 9 E já cai pro misão Outra coisa Às vezes ele faz assim, ó Percebeu? Jogaram aqui, ó É como se ele estivesse conversando com a batida do violão Vamos tocar mais uma vez essa sequência inteira devagarinho 1, 2, 3 e... Jogaram aqui, ó Música Tá? Então se você tem uma boa liberdade pra você fazer as metidas que você quiser, segurar a nota ou soltar a nota, fica a teu critério, tá? Agora vamos pra sequência número 2, que eu vou tocar e depois explico. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Música O que a gente fez? Antes de mais nada, você entra com o Mi solto, né? E depois toca a Mina 7. Naquela tocadinha um pouco antes, com aquela mesma jogada Jazz. Tã-nã-dã-dã-dã-dã-dã Aí faz Mina 7, 5, 4, 5, 7 Então Devagarinho Aí vai entrar o Mi Cara, é só descer a escala Lá na 7, 5, 4, Mi na 7 Depois na 5 Não dá pra fazer um slide aqui, ó Entendeu? Faz da 5 pra 7 Outra coisa que ele faz é Né? Um jeito seria E o outro é Entendeu? Então ele come uma tocada aqui na Lá na 7 Aí a continuação é Só vem pra Mina 7 e toca ela solta Então até agora ficaria assim, ó E aí acompanha a batida do violão, né? Pã-pã-pã-pã-na Pã-pã Repete tudo E agora a gente vai fazer também, igualzinho o violão, ó Aí agora vai ter uma mudança Ele faz um Mi na 5 com 7, ó Duas vezes Antes de dar a caída A caída não tem segredo, é só seguir as notas ali 7, 5, 4, 2 e 0 Vamos toda essa segunda parte devagarinho 1, 2, 3 e... É isso Agora a gente chega no final O final, cara Vocês já viram que eu toquei uma boa parte dele lá no começo, né? Os acordes são Ré e Mi, né? Então Esse é o começo, ó Marca aqui na Lá na 5 Três vezes E aí Pã-nã-nã Lá na 4, 5 e 7 Essa é a base, tá? Agora vem as variações A mais comum vai ser Só descer Lá na 7, 5, 4, Mi na 7 Outra variação vai ser assim, ó Uma que eu já falei lá no começo, né? Que é Ré na 6, 7 e 9 E a terceira que ele também faz é assim, ó Toca três vezes a Mi Toca Duas E depois Dá um tempinho E uma antes de voltar Fechou? Vamos fazer uma sequência desse finalzinho Eu vou emendar todas elas um pouquinho mais devagar, tá? 1, 2, 3 e... Aí eu já emendei o fim do vídeo Da música, né? Então vocês viram ali que eu fiz uma outra mudança, né? Porque justamente essa música dá essa liberdade, né? Tem que ter um certo improviso ali Que você pode ficar... Como eu já falei nas outras duas sequências, né? Não vou repetir isso aqui pela milésima vez Cara, então essa é a linha de baixo de Eduardo e Mônica, tá? Quando eu tiver um tempinho mais Eu vou gravar a música inteira, né? Parece que é simples fazer essas gravações Mas não é, meu amigo Escuta a música original Pega essa aqui Essas linhas que eu ensinei E vai tocando junto com o Renato Tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Era isso Até a próxima Como é que se toca? Tchau 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 Tchau